Eu estou muito emocionada, fiquei muito feliz por estar representando o samba. No meu discurso, no meu breve discurso, eu falei da superação do sambista, né, que venceu barreiras, superou muitos obstáculos, ou venceu barreiras por obstáculos. Mas então, o sambista, ele é hoje um pouco feliz, porque ele conseguiu mostrar que é um povo sério, cuida da sua comunidade, da parte social, que são as crianças, os idosos. E estar aqui nessa noite foi um grande presente, poder representar a cada um dos sambistas, o passado, o presente, que sou eu e o futuro, que são as crianças do carnaval. Eu estou muito, muito emocionada, eu vou para casa, não sei nem se eu vou conseguir dormir tão fácil, e vou pegar a medalha e vou beijar, beijar, beijar e falar muito obrigada a Deus por tudo, porque nós vencemos. Boa noite a todos. É ao contrário do que muitos pensam, escola de samba é coisa séria. Temos responsabilidade com a nossa comunidade, com as nossas crianças. É administrada como empresa. Temos credibilidade. Vencemos barreiras, superamos obstáculos. E eu estou aqui representando o samba e a minha querida beija-flor. Muito obrigada a todos. E o samba é viva beijar a flor de Milópez, a campanha do carnaval de 2015. Obrigada. 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 Legenda por Sônia Ruberti